Oi, meu nome é Ludmilla, eu sou do interior de São Paulo e eu estou aqui no Campus Party Brasil 2008. E duas coisas que eu achei bem legal aqui no Campus Party, além de ser um encontro de troca de pessoas que gostam de tecnologia, foi o fato dos patrocinadores estarem organizando muitas competições. Tem algumas que dão até viagem, outras notebooks. Isso é uma forma de incentivar o conhecimento dos jovens. Outra coisa que eu gostei bastante foi a quantidade de mulheres inscritas que não só estão visitando aqui, mas como estão participando das palestras, desenvolvendo projetos. Eu mesma participei de uma competição, não sei o resultado ainda, mas pelo fato de estar participando já foi muito legal. O evento teve algumas falhas, mas por ser o primeiro ano não dá para compreender. Eu espero que ano que vem esteja mais preparado, que o pessoal faça uma semana aqui acampando e tudo mais, e que seja uma infraestrutura um pouco melhor do que este ano. Então, boa sorte para os próximos camuseiros do Campus Party em 2009.